Pai Onde estiveres Sei bem que me vês, Pai E tudo o que eu quero É que sintas orgulho de mim Diante de Deus Eu sei bem que estás, Pai E do meu lado Sempre estarás, Pai Para me proteger E acompanhar No meu coração Te levarei para sempre Vou seguir o caminho Enfrentar o destino Ao encontro dos meus sonhos Vencer na vida Vou seguir o caminho Enfrentar o destino Ao encontro dos meus sonhos Vencer na vida Eu choro Feliz, oh meu Pai Fizeste-me, homem Para a vida enfrentar Hoje eu choro Feliz, oh meu Pai Fizeste-me, homem Para a vida enfrentar Vou seguir o caminho Enfrentar o destino Hoje eu choro Feliz, oh meu Pai Feliz, oh meu Pai Fizeste-me, homem Para a vida enfrentar Hoje eu choro Feliz, oh meu Pai Fizeste-me, homem Para a vida enfrentar Hoje eu choro Fizeste-me, homem Fizeste-me, homem Fizeste-me, homem